O André Mantovani já tá aqui embaralhando as cartas pelas previsões, né? Principalmente todo o cigano, que eu sei que você gosta bastante. E quem tem em casa também. Então eu já tô com ele aqui, aposto. Tá bom. Vamos lá então, vamos fazer as previsões para os signos. A gente começa com o primeiro signo do Zodíaco. Ah, vamos começar com um atendimento, vamos começar diferente hoje. Já temos um telespectador na linha, o José Augusto aqui de São Paulo, que vai fazer uma pergunta pra você. Bom dia, José, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Jânio? Bem-vindo à Revista da Cidade. Obrigado. Fica à vontade, pode perguntar pro André. Oi, José. Então, bom dia, André, tudo bom? Bom dia, tudo ótimo. Então, queria saber de você, enfim, eu estou disponível para o mercado de trabalho, né? Tá. E eu queria saber se há alguma previsão que eu consiga um emprego até o final do ano, ou começo do ano que vem? Que já tá aí, né? Tá pertinho. Tira uma carta pra ele. Vamos lá? Mentaliza então você na situação que você quer estar o ano que vem, com um bom emprego, trabalhando no que você gosta. Se Deus quiser. Olha, a carta das pedras. Esta é uma carta, Rê, de pequenas dificuldades. Então, até o mês de fevereiro, José Augusto, você tem que ter um pouco de paciência. As dificuldades serão superadas e, a partir de fevereiro, você encontra uma oportunidade de trabalho importante pra você. Não deixe que as dificuldades que você está vivendo hoje sejam obstáculos que te impeçam de caminhar e de buscar novas oportunidades. Lembrando que a carta das pedras é sempre uma carta de dificuldades passageiras e superáveis. Ah, que bom, então. Tá bom? Fico mais feliz. Faça o ritual do Arcanjo Miguel, eu sempre recomendo. Tudo bem, obrigado, viu? Um beijo, boa sorte. Amém, pra você também, tchau. Bom dia. Bom dia. Pra você também, José Augusto, obrigada pela participação e boa sorte também em 2014. E aí, fazer o ritual... Não vai ser tanto tempo assim, né? É, fevereiro tá aí, são dois meses. É, é verdade. E aí, faz o ritual do Arcanjo Miguel, que não só no primeiro domingo do mês, mas todos os domingos, das 10h às 10h e 20h da manhã. Tá certo. Tá bom? Vamos para as previsões, então? A gente começa com o signo de Ares. Vamos lá. Não pode de mim, não. Eu leio pra você a carta. Aqui. A carta do mundo. Ana Paola já sorriu de onde ela está. Ah, a melhor carta, né? Melhor carta do tarô. Trazendo pra você, Arianna, uma semana excelente, de grande felicidade, de oportunidades que se realizarão e de abertura de caminhos. Se você tá à espera de algo grandioso, esta pode ser a hora de promoções no trabalho, aumento de salário, reconhecimento e alegria na vida pessoal. Você vai se sentir a pessoa mais feliz do mundo. Que legal, você é uma boa, hein? Delícia. A Ana tá lá com o sorrisão. Virando os olhinhos de alegria ali. Vamos lá pra touro agora? Vamos. Taurinos. Aqui, ó. A carta da lua. Já para os taurinos. Deu certo. Uma semana importante para tomar cuidado com as fantasias, lembra? Que é até a carta que o arcanjo Rafael trouxe pra gente no começo do programa. É verdade. Não devemos nos perder nos labirintos emocionais. Os taurinos estão com a carta da lua potenciar risada. Isso. E principalmente, trabalhar em segurança e as questões fantasiosas da vida. Coloca os pés no chão, taurino, e pare de criar fantasma onde não existe. É importante você também prestar atenção nas suas relações diárias, porque a carta da lua pode representar inimigos ocultos também. Mudança de casa, pra quem estiver planejando, pode ser uma excelente oportunidade pra que isso aconteça. Legal. Agora é a vez de gêmeos. Gêmeos, olha, a carta da morte. Ai, sim, olha, mas tá feita assim. Ana, pelo jeito, só você, viu? Só. Não, Ana tirou o mundo e os arianos tiraram o mundo, então podem ficar felizes. Mas olha que legal para os geminianos, a carta da morte. Talvez, geminiano, chegou a hora de você romper com as coisas que já não fazem mais sentido pra sua vida. A carta da morte, ela fala do fim necessário, das mudanças radicais. Deixar de lado coisas que te chateiam, que te magoam, coisas que já não fazem parte do seu dia a dia. Hora de enterrar o passado e de se abrir pra uma nova proposta. Eu sempre falo, a carta da morte fala desde mudança interna, profunda, até porque não uma mudança de visual, mudança de casa, mudança de crença, de religião, mudança de planos. Mas é importante deixar ir embora aquilo que precisa ir embora. É uma morte positiva, né? É, sempre. A carta da morte sempre é falar de um convite à transformação. Agora é a vez dos cancerianos. Vamos ver o que sai pra vocês. A carta da temperança não é uma carta que fala de movimento, de mudança e também não é uma carta de novidades, mas é uma carta talvez de uma das coisas mais fundamentais na vida. É a carta do perdão, que pede pra você canceriano fazer as pazes com algo ou alguém que esteja lhe incomodando. De repente aquela história que ficou mal resolvida, aquele pedaço da sua vida que você não aceitou direito, é importante fazer as pazes. Ou então fazer as pazes consigo mesmo. De repente você fica aí se culpando, se martirizando ou achando que devia ser diferente, que podia ser melhor. A temperança diz pra você, calma, mantenha-se em equilíbrio, deixe o fluxo da vida correr naturalmente e perdoe a si mesmo e aos outros. Isso é uma coisa muito legal pra todo mundo fazer antes do final do ano, né? É uma dica pros cancerianos pra essa semana, mas eu acredito que todas as pessoas precisam ter essa reflexão antes que o ano acabe pra começar já 2014 com outro mês. Eu acho que o que é mais difícil, a gente sempre fala do perdão, né? Do perdão com o outro, com o próximo. Mas o mais difícil é a gente estar em paz com a gente. Porque nós somos os maiores cobradores que nós temos. É muito legal. Nós somos nossos algózes. Exato. Então você presta atenção. Quando tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas quando dá alguma coisa errada na nossa vida, a gente é o primeiro a se criticar. A gente não se dá a mão. A gente não se ajuda. A gente não vai em frente. Então a temperança fala muito disso. Você fazer as pazes com você. Não importa, você deu o seu melhor. Se deu certo ou não deu, já é uma consequência da sabedoria que você vem acumulando. Tá certo. Vamos fazer um atendimento através do e-mail. A Maria Moraes, obrigada pelo e-mail, super carinhoso que você escreveu. Ela diz que o marido dela tá disponível pro mercado de trabalho já há seis meses. E ela quer saber se agora o caminho que ele tá tentando tomar, que é trabalhar por conta, se ele tá no caminho certo. Ela confia muito no que você diz e tá querendo saber aí o que o futuro espera pra ele. Vamos lá. Vamos lá, Maria. Concentra, hein? Olha, a carta do cachorro, do cão, que é muito legal. Fala que ele pode contar com amigos, com pessoas influentes ou importantes, ou pessoas que talvez tragam oportunidades pra ele. O que eu acho mais legal é ele não se sentir sozinho. E a carta do cão, do talo cigano, é muito positiva, porque fala que em até nove semanas você vai ter uma novidade trazida por alguém importante ou por alguém influente ou por alguém legal um amigo, por exemplo, ou amiga, que vai lhe indicar o trazer este caminho, tá? Então isso é o mais importante. Legal. Vamos pra câncer, então? Obrigada e boa sorte, viu, Maria? Câncer já foi. Câncer não, agora é leão. Quero duas. Quero tirar duas cartas, né? Quero duas, Zé Lana. Quero aliviar a sua parte, né? Super imparcial, né? Vamos lá, leoninhos. Leão, vamos lá. Olha, a carta do Eremita. Os leoninos que gostam muito de ser impulsivos, gostam de tomar as decisões de acordo com aquilo que eles acreditam. É importante, leonino, que você também não tenha pressa, calma, paciência, tudo no seu tempo. O Eremita diz pra você olhar mais pra dentro e menos pra fora. Fique com você, olhando pra sua alma. As soluções vão estar aí dentro de você. Você vai encontrar as respostas que você tá buscando ou procurando, mas isso desde que haja um encontro seu com você mesmo, tá bom? Tá certo. Então é uma semana de paciência. Tá bom. Agora é a vez dos virginianos. Olha lá. Ai, 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 ai. Aqui. O louco. Então, olha. Você gosta do louco, né? Eu gosto, acho importante, adoro o louco. Uma loucura do bem faz bem, né? Faz bem, que mal tem. A carta do louco é uma carta que pede para os virginianos saírem do local comum e buscarem novos horizontes, mas com responsabilidade. Porque a carta do louco, quando bem dosada, é a carta de deixar fluir a sua criança interior, de arriscar novos horizontes, de buscar outros caminhos, de olhar pra frente e de não ter medo das consequências. O louco, ele vai porque ele segue a alma dele. E até tem aquele ditado popular, né? De médico e de louco. Todo mundo tem um pouco. Então, virginianos, hora de deixar a chatice de lado, hora de parar de ser regradinho e se atirar nos novos horizontes da vida. Nada de ser quadrado essa semana. Ah, é. E é o que a gente mais é, assim, virginiano. Mais sabe fazer. Quadrado, é. É verdade. Vamos fazer um atendimento pelo telefone. Mais um. É a Miriam, de São Paulo, tá com a gente na linha agora. Oi, Miriam, bom dia. Bom dia, Regiane. Bom dia, André. Bom dia. Obrigada pela ligação. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Graças a Deus. Você não imagina a alegria que eu tô sentindo de poder contar com a sua ajuda. Ai, que bacana. Tomara que você esteja chorando de alegria. É, não, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom, com certeza. Vamos lá. Faz a sua pergunta pro André, então, pra gente saber o que tá acontecendo. André, eu tô enfrentando um momento difícil no meu casamento. E eu não sei como proceder. Eu não sei se eu insisto nessa relação, porque eu amo muito esse homem, ou se eu simplesmente deixo as coisas tomarem outro rumo. Tá. Eu sei que a gente tem que aceitar os vizinhos de Deus, mas eu queria só adjunta, porque você é uma criatura iluminada, que pode me ajudar a superar isso. É, na verdade, tem o destino, mas a gente também tem a nossa parte, né? Acho que é isso que você tá buscando, uma orientação pra saber como agir. Vou pedir pra retirar uma carta do tarô cigano pra você. Vamos lá, Miriam, mentaliza o momento que você tá passando agora. Olha, a carta do jardim. Essa é uma carta que pede reavaliação. Tirar as ervas daninhas do lugar. Se você plantar mágoa, é mágoa que você vai colher. Se você plantar alegria e a necessidade do perdão, você vai colher. Esse jardim promete ser florido. Então, eu acho que você não deve desistir, não. Errar, todo mundo erra. Crises, todo mundo passa. E essa carta mostra que esse jardim tem tudo pra florescer. Então, aposte no bem. Tem solo fértil aí pra você recuperar seu casamento. Tá bom? Muito, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Um final de ano maravilhoso pra todos vocês. Pra você também. Pra você também, Miriam. Com muita felicidade e amor, né? Obrigada pela ligação. Obrigada, obrigada. Independente do caminho que a sua vida vai tomar, você pode ter certeza que você vai ser muito feliz, viu? É a nossa torcida pra você também. Obrigada. Assim que seja, Regiane. Muito obrigada. Boa sorte. Ah, eu fiquei emocionada junto. Você ia sofrer se você atender esse comigo no consultório. Ah, eu consigo. Não consigo. Eu absorvo, não tem jeito. Vamos lá pra Libra agora? Vamos. Ah, Miriam, boa sorte, viu? Vai ficar torcendo mesmo. Olha, o julgamento, o momento de renascimento para os librianos. Ouça o chamado do seu coração. Pare de ficar dando ouvido ao que os outros falam, ao que os outros ficam dizendo pra você fazer. Faça isso, faça aquilo. Você já tem uma facilidade em ficar na dúvida, Libriano. Se ficar ouvindo os outros, vai ser pior ainda. Então, ouça mais o chamado do seu coração. E esta semana, o que estava parado, começa a andar. Em todos os setores. Oba, que bom. Agora vejo o escorpião. A carta do Papa. Esta é uma carta que fala da gente reformular os nossos valores, nossas crenças. E antes de mais nada, se conectar com Deus. Buscar a espiritualidade para vencer os problemas. E ter sabedoria diante das dificuldades. Isso vai ser muito importante para que a sua semana seja melhor. Algum tratamento médico ou alguma ajuda de alguém que saiba sobre o problema específico que você vem enfrentando, é importante que você busque esse auxílio ou essa ajuda para se sair bem. Agora é vejo o sagitário. Essa carta aqui. Esta? A roda da fortuna. Mudanças, prosperidade, nada vai permanecer como está para os sagitarianos. Olha que bom. Então, vem uma fase de mudanças, de abertura de caminhos. Pequenos, altos e baixos, mas muita prosperidade, facilidade para ganhar dinheiro, fazer bons negócios e ter melhora no trabalho. Aquilo que estava estagnado, te incomodando, pode sair do meio do caminho também. Então, uma semana excelente para os sagitarianos. Aliás, sagitarianos, a carta do aniversariante daqui a pouco vem. Isso. E capricórnio é a carta da vez agora. A carta da força. Esta é a carta que fala para você, capricorniano, apostar e acreditar na sua força interior. Acreditar na sua força de realização. Resistir e continuar em frente. Esta é a mensagem desta carta, para que você enfrente os desafios e as dificuldades durante toda esta semana. Penúltimo signo é a vez de aquário. Vamos lá. O enforcado. Bom, aquarianos, é importante que vocês saibam reconhecer o sacrifício como uma ponte de crescimento. Não adianta ficar se sacrificando por coisas que não valem a pena. Não adianta você ficar chorando leite derramado e não fazer nada. A carta do enforcado pede para você fazer a sua parte, mesmo que isso lhe traga um esforço muito grande. A situação pode mudar, desde que você queira de verdade. Esta é uma carta que também fala de um momento kármico da vida. Então, alguns problemas que você enfrentar esta semana fazem parte do teu karma pessoal. Tá certo. E para finalizar, piscianos. Os piscianos, vamos lá. A carta da justiça. Equilíbrio entre razão e emoção, que é importantíssimo para o signo de peixes. Uma carta que fala de harmonia, uma carta que traz a facilidade em resolver coisas burocráticas, documentações, papéis. Tudo que você precisa resolver na parte material é uma semana importante para você conseguir isso. Agora, a carta da justiça pede para você ter mais os pés no chão e equilibrar razão e emoção. Nem muito o céu, nem muito a terra, mas o equilíbrio entre as duas coisas. Tá certo. Carta dos aniversariantes vem aí. Você já quer tirar daí? Ah, não. Agora é do... A gente mistura, né? Voltas todas. Vamos lá. Estou meio... Estou ansiosa hoje. Hoje a gente começou acelerado a segunda, né? Verdade, é verdade. Mas é bom. É que tem bastante coisa para falar. Exato. A gente quer passar toda a informação, quer fazer os atendimentos. Porque semana passada a gente não conseguiu atender ninguém, eu fico tão chateada quando acaba o programa e a gente não atende. E fica mesmo, canceriana. É bom que hoje a gente deu uma acelerada e deu para atender algumas pessoas já. Fiquei tranquila. Vamos lá então. E agora a carta dos aniversários. Sábios arianos, né? Isso. Vamos lá. Para quem faz aniversário, quem começou, quem fez no domingo, até sábado próximo. A carta do imperador. É uma carta excelente porque fala de estrutura, de estabilidade. Esta é uma carta que fala de realização, disciplina. Então, e muito trabalho. Então, sagitarianos, vocês que buscarem arduamente o sucesso, buscarem a felicidade, trabalhando para que isso aconteça e buscando nas oportunidades de trabalho, a estrutura material da vida de vocês, vocês vão conseguir. Vai ser um ano de muito, mas muito trabalho e que vai pedir muita dedicação. Mas a carta do imperador é a carta da riqueza, do poder e da estabilidade que vocês tanto vêm buscando aí ao longo dos últimos anos. Bom, né? Bom, bonita carta. Gostei. Dá tempo de mais um atendimento? Não, não? É. Infelizmente. Aliás, Rê, legal avisar que as perguntas têm que vir para o Revista da Cidade. Porque o pessoal manda pergunta no Face, nas redes sociais. É verdade. Não adianta, gente. Também chateado, porque não conseguiam responder lá. É verdade. Tem que ser por aqui. E, infelizmente, eu sei que alguns e-mails que eu abro aqui, as pessoas, poxa, mandei vários e-mails, nunca fui atendida. Porque a quantidade é muito grande. Então, assim, eu peço desculpa a todos, a todas que não foram atendidos até hoje, mas continue mandando. Acontece, Bé. De repente, não era o momento da gente responder aqui a sua pergunta, né? E aí, aquela semana pode dar certo. E aí, aproveita o momento da carta da semana. Aliás, eu quero agradecer o carinho que eu encontro das pessoas na rua e que mandam um beijo para você. Ai, que legal. E que agradecem esse momento da carta da semana. Ai, que bacana. Aliás, olha, a gente fala que não existem coincidências quando é para ser, é para ser mesmo, né? A diretora acabou de me avisar aqui que a Maria, do e-mail que a gente respondeu, entre tantos eu escolhi a Maria. E eles também tinham escolhido lá para ligar. Ela estava na linha para falar com você. Gente, que legal. Hoje era o dia dela, então. Era o dia dela. Nada acontece por acaso. Você vê? Pois é. Vamos lá, então, gente. Carta da semana, todo mundo pensando naquela pergunta importante, um momento decisivo, finalização de ciclo, ano acabando. Então, com certeza, tem muita coisa importante para acontecer. Então, pega essa pergunta que você colocou aqui nesse e-mail e mentaliza para essa carta. Vamos lá? Tira uma carta. Ai, a minha pergunta é tão importante hoje também. Olha, sim, 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 sim. Mas um sim para as coisas boas. Ah, claro. Um sim para as coisas positivas. Principalmente para as questões materiais. A carta dos peixes, no Tarot Cigano, fala de prosperidade, fortuna, multiplicação, milagres que poderão acontecer e modificar essa situação para melhor. É a carta também do recebimento. É a carta do presente espiritual que se manifesta na vida material, na nossa vida. É isso no amor, na parte financeira, no trabalho, nas relações pessoais. Não importa o que você perguntou. Pode acontecer até algum milagre para você alcançar o que você deseja. E é importante que você tenha fé, muita fé. A carta dos peixes nos remete até àquela metáfora bíblica que Jesus multiplicou. A multiplicação, né? A multiplicação dos peixes, o pão. Então, é acreditar, é ter fé. Então, tenha fé porque você vai conseguir o que você deseja. Que legal. Bom, mas eu fiquei muito feliz também. Que era uma pergunta mega importante. Você também precisava de um sim, caixa alta. Exato, dourado e cheio de pisca-pisca de Natal. Vamos aos agradecimentos do dia, então. A Mari Oliveira, que é a designer, que sempre deixa a gente aqui com os anjos lindos, né? Para ilustrar o anjo da semana. E ela trouxe para a gente, que é o Rafael, né? Isso, o Arcanjo Rafael. O Arcanjo Rafael, nas cores verde, vários tons de verde, inclusive, lindo demais. Obrigada, viu, Mari? E agradecer, claro, a esse queridíssimo que está aqui toda semana com a gente. Obrigada, André. Semana que vem, rituais para a gente fazer para o Réveillon. Ah, que bacana. Então, eu vou trazer rituais bem legais. Não vou trazer mais aquelas simpatias que todo mundo conhece. Isso não. Vou trazer rituais bem diferentes, bem legais. Que bom. Para a gente entrar em 2014 com o pé direito. Contato com André Mantovani, 3663-1775, 3663-1775. Tem o site também, andremantovani.com.br. Mantovani, você vai escrever com dois N's e no final. Rapidinho, eu quero mandar um super beijo para o Pai Cido de Oxum, que esse final de semana celebrou a deusa que mata a sede dos nossos corações. Ah, que legal. Uma festa linda. Então, ó, beijo, Pai Cido, para você. Tudo de bom. E eu sei que você vive para o nosso sucesso também. Ah, que bacana. Obrigada. Tá bom? Amorzinho? Obrigado, tá? Adorei. Ótima semana para você. Até segunda. A gente se vê. A gente se vê. Até segunda essa semana. Opa. Beijo, André. Até. Muito bom, né?